Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Novas informações sobre o caso da cigana Yara Flor, que foi assassinada pouco menos de dois meses após o seu casamento. Ela ficou apenas 46 dias casada e o marido a assassinou, a Yara, ao que tudo indica com a ajuda da família, com um tiro. E a motivação seria a vingança, segundo a família dela. O pai postou um novo vídeo nas redes sociais, onde ele faz um desabafo sobre as investigações, que para ele as investigações não estão andando da maneira como deveriam. Ele disse que os suspeitos estão tendo contato com pessoas da cidade de Guaratinga, na Bahia, inclusive fazendo negócios por meio de telefone, e a polícia não foi atrás de rastrear o telefone, tentar descobrir onde eles estão. Além disso, a advogada também, que está ao lado da família, ela falou sobre a perícia inicial que foi feita no corpo da Yara, e se realmente esse disparo foi acidental, como os suspeitos alegam ou não. Não esqueça de assistir o vídeo até o fim, deixe seu like e também a sua inscrição aqui no canal, se ainda não está inscrito. Bom dia, olha o que eu tenho para falar para vocês aqui, está chovendo na cidade, olha como está o tempo. A gente vai fazer isso aqui, improvisado, a gente meio que está fazendo o estilo, os primos, o avô está ali desde cedo, desde 5 horas da manhã, sem comer nada, sem beber nada, e eu venho aqui clamar de, pelo amor de Deus, uma ajuda. Espero que esse vídeo chegue até o secretário de Segurança Pública. Espera aí, meu pai. Eu espero que esse vídeo chegue até o secretário de Segurança Pública da Bahia. Eu peço a você, secretário de Segurança Pública, que me ajude, porque a justiça daqui de Onápolis e de Guaratinga, eu não estou fazendo nada por mim. A justiça paralisou, parece que colocaram uma pedra em cima, porque o Amorim está tendo contato com a família, com o irmão, com o cunhado, com o sobrinho, e resolvendo negócio por telefones. E não chegou as autoridades ainda colocaram escuta para ouvir essa conversa, para pegar o Amorim, o homem que matou uma criança. Então eu peço justiça e clamo por justiça, e peço sua atenção, secretário de Segurança Pública da Bahia, me ajude. Chegue nesse caso, porque se depender da justiça daqui, eu estou parado. Nenhuma resposta eu tive. Então eu peço o apelo a vocês que me ajudem a divulgar, para que esse vídeo chegue até o secretário de Segurança Pública da Bahia, para ele me ajudar, porque pela justiça daqui, eu estou sem resposta de nada. Olha onde a Itaiara falou, uma criança de 14 anos, morta brutalmente e covardemente, por uma vingança que ela não tinha nada a ver no caso. Bom dia. O que temos até o momento é a conclusão da perícia realizada no cadáver, ou seja, o laudo de necrópsia. Esse documento indica qual foi a causa da morte dessa vítima. No entanto, ele é inconclusivo com relação às circunstâncias do fato. Não indica ali se o disparo de arma de fogo se deu de forma intencional ou se de forma acidental. Outros laudos devem ficar prontos nos próximos dias. A polícia prossegue com as investigações, testemunhas já foram ouvidas. Temos aí depoimentos de várias pessoas que presenciaram, não o fato em si, mas o socorro da vítima, momentos que antecederam ao crime. E a defesa da família de Araflor segue acompanhando de forma muito serena, mas também muito atuante, com a atenção que o caso requer. Não podemos esquecer que trata-se de uma vítima, uma mulher que teve sua vida ceifada dentro do seu próprio lar, onde ela deveria se sentir acolhida e protegida, e foi justamente o contrário do que aconteceu. Então, no momento, são essas informações que temos. Aguardamos aí a conclusão das investigações, confiantes na elucidação dos fatos e na responsabilização do autor desse crime e dos seus partidos.